Essa é a dura rotina, tu sabe como é que é. Não podemos parar por causa da prestação, rodamos o Brasil e mais uma vez, somos heróis da nação. É uma profissão que me fascina, é de homem, mas também é de menina. Transportar o progresso com o braço forte, carregar o alimento do sul ao norte. O Brasil para por causa de uma pandemia e a gente mais uma vez, acelera de noite e dia. Chofé de caminhão, o diploma é a habilitação. Os cursos são a pós-graduação. Caminhoneiro honesto brasileiro, fazendo o que gosta e desistir não é nossa resposta. Só queria dizer que, atrás do volante, também bate um coração. E muitas das vezes, somos heróis da nação. Para ele, somos analfabetos. Mas pra mim, chofé de caminhão.